Gente, hoje tem bebês aqui nessa casa, tá? Eu vou apresentar pra vocês a Isabela, a mais nova chegada, aquela fofura, que é a minha netinha. Isso mesmo, gente, eu sou assim, muito jovem, mas eu já sou avó. Bom, então hoje a Isabela vai vir aqui em casa, eu vou apresentar pra vocês essa fofura, essa lindeza, mas eu vou aproveitar e vou fazer um bolo assim, bem chocolatoso, claro, pra receber ela e a mamãe dela aqui em casa. Vou mostrar pra vocês também como eu vou preparar esse bolo. Vou aproveitar esse vídeo, claro, e vou deixar pra vocês aqui a receita. Bom, gente, mas também tem o Francesco, eu não sei se ele vai vir, também é um novo chegado na família, também é outra fofura, lindo, maravilhoso, é o neto do Salvatore, meu companheiro, mas é claro que também é meu neto de coração, então eu não sei se ele viesse. Se ele viesse, eram dois bebês pra apresentar aqui pra vocês, se não, vocês vão ver ele uma próxima vez, tá bom? Não percam esse vídeo, já deixe o like, vem comigo nessa emoção desse dia de hoje. Bom, gente, eu vou usar aqui um potinho de iogurte, tá? Esse aqui é de 150 gramas, tá? Eu vou usar esse potinho pra medir todas as outras coisas, então, vocês podem estar fazendo assim, vocês vão usar um pote de 150 gramas ou 170 de iogurte. Agora nós vamos colocar três ovos, gente, coloquem um a um separado, porque é um perigo, tá? De vocês quebrarem. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço, porque é melhor vocês colocarem os ovos, quebrarem sempre numa outra vasilha, porque se tiver algum que não tá bom, vocês não vão perder a receita de vocês. Caiu uma casquinha de ovo, ó, esse tipo de coisa. Então, eu tô usando a mesma medida do mesmo potinho de iogurte pra poder medir o açúcar e a farinha e o óleo também. Assim, vocês não vão precisar ficar confuso com as medidas. Vocês vão pegar o mesmo potinho de iogurte e vão fazer pra usar todas as medidas. Assim, não tem erro. Bom, gente, é um potinho, tá? Do iogurte de açúcar. Eu não vou encher muito, porque eu não gosto que fique muito doce, mas vocês podem estar colocando um potinho, tá? De açúcar. Agora, eu vou também medir aqui, tá, gente? Sempre um copinho de óleo, tá? Óleo vegetal. Aí, vamos mexer aqui esses ingredientes líquidos pra começar a colocar também a farinha e o fermento. Agora, nós vamos estar colocando a nossa farinha, tá? São três medidas de farinha, então, são três potinhos de iogurte pra vocês usarem pra medir a farinha de vocês, tá? Gente, eu vou misturar o chocolate, tá? Que eu tenho chocolate amargo e também achocolatado. Pra não ficar muito amargo, eu misturo, tá? Então, é uma medida de chocolate em pó. Mas eu tô misturando pra ele não ficar nem muito amargo e nem muito doce, tá? Então, eu vou estar colocando aqui também o chocolate. Gente, olha, eu coloquei um pouquinho de leite, tá? Porque a massa tava bem dura e o meu iogurte é grego. O iogurte grego, ele é bem cremoso. Então, eu acrescentei um pouquinho só de leite pra essa massa ficar mais molinha, tá? Mas se vocês usarem o iogurte, aquele dali, mais líquido, eu acho que não vai precisar. É porque o meu iogurte era muito cremoso, porque ele é iogurte grego, então ele é bem duro. Por isso, eu acrescentei um pouquinho só de leite pra dar uma textura melhor, tá? Depois que coloco o fermento, a gente mexe bem devagar, porque por último o fermento e depois a gente mexe só pra ele dar uma misturada em toda a massa. Eu vou untar a minha forma, tá, gente? Com manteiga e chocolate em pó pra não ficar aparecendo aquela parte da farinha. Só levar pro forno, tá, gente? Agora pré-aquecido por uns 40 minutos. Vamos lá. Agora você vai deixar o seu bolo no forno por uns 35 minutos ou até que a sua casa seja invadida por aquele cheiro delicioso de bolo, é claro. Enquanto isso, vamos fazer um creme pra poder deixar esse bolo ainda mais chocolatoso, mais gostoso e irresistível. Pra fazer o creme, gente, pra mim usar pro bolo ficar ainda mais gostoso, tá? Vou usar aqui dois copos de leite, tá, integral. Olha, vocês podem colocar um copo se quiser, mas eu vou colocar meio, porque pra não ficar doce demais, tá? Então vocês podem estar usando um copo, mas eu vou colocar meio copo de açúcar. E vou estar colocando aqui também chocolate, tá? Eu tenho aqui esse que é chocolate em pó amargo, mas vocês podem usar achocolatado se preferirem, tá? Aí nós vamos mexer bem e levar ao fogo até que ele vire um creme, tá, gente? Ele demora um pouquinho, mas vocês nem precisam colocar o leite condensado. Ou então podem fazer também um creme de brigadeiro e colocar por cima. Eu quero fazer assim pra não ficar muito pesado, então vou levar ao fogo até que ele comece a ficar cremoso, tá? Agora eu vou deixar aqui esse creme fervendo, tá? Ele vai ficar bastante tempo no fogo até que ele comece a ficar cremoso, tá? Então vocês vão ter aí um pouquinho de paciência e terem cuidado pra não virar tudo aqui no fogo de vocês. Tem que estar sempre olhando, tá? Já tá começando a ferver, mas aí tem que deixar até que ele fique bem menos, tá, gente? Ele vai diminuir bastante e vai ficar bem mais cremoso. Então vamos deixar aqui o tempo que for necessário, tá? Gente, quando ele começar a querer subir, vocês vão tirar um pouquinho do fogo, tá? Pra ele não derramar no fogo de vocês. E o fogo tem que estar baixinho, tá bom? Ó, a chama bem baixa. Essa aqui tá até um pouquinho forte porque o meu fogo, ele é muito, muito alto. E cada vez que ele for subindo, vocês tiram no fogo pra não derramar tudo, tá? Olha, vocês estão vendo como ela vai ficando bem mais cremosa? Quanto mais tempo deixar, mais ela vai ficando cremosa, mais durinha, tá? Então vocês podem ver a textura que vocês preferem. Pode ser assim, líquida, mas também pode deixar mais que ela vai ficando ainda mais cremosa, tá? Eu vou deixar mais um pouco. Bom, gente, eu agora vou tirar, tá, do fogo. Eu já acho que tá bem cremoso. Vou deixar esfriar bastante, tá? Que ele vai ficar ainda mais durinho e depois nós vamos colocar por cima do nosso bolo, tá? Bom, gente, o meu bolo já esfriou, tá? Ó, tá aqui. Agora eu vou colocar aqui nesse prato pra gente colocar, deixar ele bem bonitinho, tá? Vamos montar esse bolo aqui pra Isabela, tá? Gente, eu vou tá tirando essa parte aqui que fica muito alta, esse topinho aqui do bolo. Eu vou tá tirando pra poder nivelar um pouco melhor esse bolo, tá? Então, já que ele ficou com essa barriguinha aqui pra cima, nós vamos tirar. Isso aqui é pra ele não ficar muito torto, tá, gente? Por isso que eu tô tirando, então... Vamos tirar esse topinho se ele tiver torto. Olha, eu quero rechear esse bolo, então eu vou também dividir ele aqui no meio, tá? Se vocês não tiverem essa... essa linha de nylon aqui pra poder cortar, vocês podem também cortar com a faca, tá, gente? Aquela faca de serra também corta direitinho. Então, vamos dividir esse bolo. vou pegar essa primeira parte, tá? Colocar no prato. Gente, eu vou molhar só um pouquinho, tá? Esse bolo, vocês podem molhar com a calda que vocês quiserem. Eu fiz um pouquinho de leite com achocolatado, tá? Mas vocês podem usar a calda do sabor de vocês, não tem problema. Pode usar até um suco, suco de laranja, um suco de fruta. Vou molhar bem pouquinho, tá? Eu vou estar recheando o meu bolo com um doce de leite que eu tenho aqui cremoso, tá, gente? Já comprei esse aqui assim, tá? É um doce de leite bem gostoso. Ele é argentino e ele é bem consistente também, tá? Vocês podem fazer o doce de leite na panela de pressão, brigadeiro, o recheio que vocês quiserem, tá? Eu tenho esse doce de leite aqui, então vou estar usando ele. Mas é a gosto de vocês também. Bom, gente, agora que eu passei o meu doce de leite aqui pelo bolo todo, eu vou colocar a outra parte, tá, do bolo. Bom, agora nós vamos também colocar um pouquinho de calda aqui por cima na segunda parte do nosso bolo, tá? Olha, gente, aquela calda que eu fiz, viram? Ela ficou bem cremosa, tá? Deixei bastante tempo até que ela esfriasse e aí agora eu vou colocar por cima do meu bolo, tá? Gente, essa aqui é a Isabela. Olha que coisa mais fofa. Olha que coisa mais linda. e eu falo, oi, gente, eu sou a Isabela. Muito prazer. Mas tem o Pedro também. Mostra ele, mostra. Não, né? Por favor, fica aí, cuidado. Tem o Pedro também, não tem só a Isabela, não. Fala assim, eu cheguei primeiro, gente, mas... Eu cheguei primeiro. Agora tem uma princesa. Gente, fala a verdade, não é uma fofura, um bebezinho tão gostoso. Os bebezinhos são as coisas mais lindas e gostosas e maravilhosas que existem. Eles são seres inocentes, eles só precisam de amor. Totalmente apaixonado, totalmente apaixonado. É isso aí, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aí o like pra esse vídeo de hoje. Um beijo bem grande. Fiquem com Deus. Amem os bebês que estão perto de vocês. Faça isso. Dê amor a todos os bebês e as crianças que estão ao redor de vocês. Porque eles são o futuro. Eles são o mundo do futuro. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Amém.